Não reclama não, aí, que nós é pretinha do peito e do bundão Bate, bate, bundão, bate, bate, bundão Bate, bate, bundão, bate com o bundão no chão Bate, bate, bundão, bate, bate, bundão Bate, bate, bundão, bate com o bundão no chão Bate, bate, bundão Bate, bate, bundão Bate, bate, bundão Bate, bate, bundão, bundão Não reclama não Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Que nós é pretinha do peito e do bundão Eu tô no baile em casadão Com dois com três balinhas Na maldade de jogar tudo no copo Fui beber da minha bala rapidinho que eu pegue a linha Muita putaria nos baile de favelinha Vem loucão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer viver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Porra, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo E como? Putaria nos baile de favelinha Respeita tá? Nós que a voz de todas as comunidades Não reclama não Que nós... Eita porra Bate, bate bundão Bate, bate, bundão Não reclama não Que nós é pretinha do peito e do bundão Que nós é pretinha do peito e do bundão Eu tô no baile em Brasadão, com dois como dez balinha Na maldade de jogar tudo no copo da novinha Fui beber da minha bala rapidinho, então perde a linha Muita putaria nos baile de favelinha 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 Velocão de lança querendo me agredir Bem no meio do baile não quer viver feliz É assim ó, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Porra, vai fazer carão Vai passar nervoso Mas minha buceta cê não vai comer de novo Putaria nos baile de favelinha Putaria nos baile de favelinha Respeitando Nós que a voz de todas as comunidades Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox Tchau 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 Tchau